Este é o Café com TV, trazendo mais uma edição especial da cobertura da Expo Café 2022. Olha Camila, agora a gente vai mostrar como o paisagismo está marcando presença no campo. Isso mesmo, insumos, irrigação e também outras palavras já fazem parte desse universo. Acompanhe. Cada empresa tem a sua responsabilidade, segundo o Sávio, proprietário da Compre Plantas e Fertil Agro. Elas possuem a mesma atmosfera, ou seja, estão na mesma sintonia. A Compre Plantas produz mais de mil espécies de plantas ornamentais, nativas e palmeiras. A Compre Plantas nasceu pelo amor que a gente tem na natureza. A gente produzia muda por hobby na época, mudas de árvores nativas. E aí a gente montou o Garden em três pontos e estamos atendendo o sul de Minas inteiro. A Fertil Agro veio com a necessidade que os jardins tinham de irrigação de máquinas agrícolas ali para dar manutenção. Então hoje a Fertil Agro tem um foco ali, todas as máquinas, para atender tanto o agro quanto a jardinagem. Então o cara precisa hoje, um trator para cortar a grama a gente tem e assim vai. As empresas contam com produtos que vão da irrigação a insumos. São mais de 14 mil itens, como ferramentas elétricas, ferramentas manuais e soldas. Compre Plantas hoje atende todo o sul de Minas com fornecimento de grama, paisagismo, jardinagem. A gente está com bastante cliente em toda a região aí. E mudas nativas também. Hoje só mudas nativas a gente produz mais de 300 espécies. Eu vou para a Amazônia todo ano, colho o semente no Cerrado da Amazônia e a gente mesmo produz todas as plantas que a gente vende. Para essa edição da Expo Café, a Compre Plantas e a Fertil Agro focaram em parcerias. Por isso trouxeram três empresas que são referência no setor do agronegócio. A Bruden, a Vonder e a Xindaiva. A gente está com a campanha Safra 2022, que a gente tem um tabloide com vários produtos com os melhores preços da região. Então pode estar conferindo lá na nossa loja, no trivo da entrada de Três Pontes. E desde planta até as máquinas, tudo está em promoção. E o foco maior é o pessoal da colheita. A gente tem hoje a parceria com a Bruden, em Xindaiva, e as derrissadeiras de café. A derrissadeira da Bruden, considerada a melhor do Brasil aí, que já é conhecida na região Varginha, Três Pontes, toda a região. É a derrissadeira mais utilizada pelo pessoal da colheita. Está na promoção aqui, 1999, ou a gente parcela também até 12 pagamentos. Então quem estiver querendo a derrissadeira aí, para ter alto rendimento na colheita, essa é a máquina.